Mercado tentando se segurar, mas tá difícil. Olá pessoal, quem fala é Marcos Potinho, 7 horas da noite do dia 24 do 10. Nós temos o IBOV aqui de cara no diário, no 60, no 15 e no 5. Vamos ver esses gráficos que são usados para swing trade e para day trade também, eu uso 15 e 5 para day trade. Para swing trade, ou para uma visão um pouco maior do mercado, para tempos maiores, vamos fazer alguns quadradinhos. Por quê? Porque nós tínhamos uma lateralização no IBOV, ele rompeu para cima, que legal, aí rompeu para baixo, fazendo uma outra lateralização. Aí ele rompeu para baixo e fez uma outra lateralização. Só que eu vejo o seguinte, ainda temos médias apontadas para baixo, ainda temos, se você pegar, vou até fazer um desenho mais simplista aqui, desceu, uma tentativa de subir, desceu, uma tentativa de subir, desceu. Para mim, no geral, é o que eu vejo, tá? Se você quiser, para traçar canal, eu vejo lateralização, mas com fies de baixa ainda. Enquanto eu não ver topos e fundos ascendentes, fico com o pé atrás. Questões políticas, inclusive, para a Petrobras, vocês já estão sabendo, né? Que a Petro deu aquela queda, já sabe o motivo. Então vamos continuar aqui. Lateralização, então o mercado ainda está lateral, mas no fundo. No gráfico de 60, vamos fazer outro quadradinho aqui. Aqui, a gente pode até fazer aqui assim, olha, uma média. Desceu, perdendo os suportes. Tentou subir, desceu e está aqui embaixo um quadrado no fundo também. Então 60, para mim, ainda me lembra a queda. Enquanto eu não fizer topos e fundos ascendentes, lateralizou no fundo, lateralizou no fundo. No gráfico de 15, aí para quem faz day trade, né? Uma região de suporte bem clara aqui, falamos disso ontem, né? E uma região de resistência aqui. Agora ele fez uma segunda região de resistência aqui. Chegou a ter topos e fundos ascendentes, né? Voltou aqui, eu estava interessado nessa região. Não entrei, porque eu achei que estava muito enrolado o resto. Mas vou postar uma outra linha para cá. Se romper esta região, a gente fala de topos e fundos ascendentes, ou seja, tendência de alta novamente nos 15. Eu ainda vejo um viés de alta aqui. Então aqui, era para ter segurado. Tá, se pensar bem, até que segurou, né? Desceu um pouco. Mas eu esperava ele segurando aqui e depois, vamos ver se rompe. Então eu vejo para gráfico de 15, que eu sei, já foi, day trade já acabou. Só mostrar o que eu achei durante o dia, né? Se quisesse até traçar uma LTA, tinha aqui fechamento de gap junto com médias. Então eu estava interessado nessa região. Não entrei por causa dos maiores. Falei, ah, o negócio está muito enrolado. Não sei se teria dado certo ou não. Ou teria suado um pouco. Mas ver se aguenta o seu sufoco aí. E subiu. Mas não rompeu aqui. No gráfico de 5, a gente tem... Ah, praticamente isso aqui. Não vou nem traçar. Ah, vou ter umas 5, não adianta eu olhar agora. Já acabou o dia. Mas subiu. Tá, o 5 aqui, não é uma subidinha. Mas você vê lateralização com viés de baixa, lateralização com viés de baixa. Lateralização. Aqui viés de alta para menos 15. Mais 15. Vamos ter que esperar amanhã começar o dia. Mas para trades maiores. Mostrando aqui o mercado. Ibovespa é isso, né? Mostrando o mercado. Não está bonito ainda não, né? Gráficos maiores, a gente já falou. Está um pouquinho melhor. Nós temos o índice que é praticamente a mesma coisa. Tinha aqui um quadrado. Compeu para cima, fez outro quadrado. E fez outro quadrado aqui. Então, no bom... É o desenho muito parecido com o Ibov. Então, o Ibov vai ser o carro-chefe desse vídeo aqui. É... O viés, para mim, ainda é de baixa. O 60 também perdeu. Aqui lateralização. Perdeu outra lateralização aqui. Mas no fundo. Sigo, então, com o viés de baixa. O 15 é a mesma coisa. Então, é aqui, ó. Fechava a GERP. Eu falei no Ibov, né? Porque eu lembrei do índice. Então, ele tinha topos e fundos ascendentes. Essa região, para mim, é importante. Eu gosto das médias. Então, desceu um pouco mais do que eu esperava. Mas depois subiu. Se você fez trade aí, mas me assustou. Esses daqui não estavam bonitos. Tá? Então, eu sigo com o viés de baixa para o mercado ainda. Enquanto não tiver tendência de alta, eu sigo nesse viés de baixa. O dólar, por sua vez, nós já comentamos que ele tinha um suporte, uma resistência. Rompeu, gosto. Quando rompe, gosto. E gostaria que ele descesse até entre a região de médias com o antigo topos. O dólar, para mim, está numa situação, num ponto que eu acho bem interessante. O dólar, você acha que segura? Você acha que afunda? O que eu gostaria? Eu acho que... Quer dizer, eu gostaria que ele seguisse aqui os topos e fundos ascendentes. Que ele rompeu e voltou. Ser só um pullback ou retorno. Pullback é bonito, né? Falar em inglês. Olha, pullback. É só um retorno, mas já da tendência de alta. Então, eu gosto da região? Eu gosto. O que você gostaria que acontecesse para que ele retomasse? Que o gráfico de 60, que vem nesse canalzinho de baixo aqui, ó. Então, ele perdeu os suportes, tinha lateralização. Perdeu, você vê topos e fundos descendentes, né? Eu gostaria que ele fizesse topos e fundos ascendentes. Isso ia ser interessante para mim, porque eu teria uma região importante no diário e o 60 virando para a tendência de alta, tá? Ainda não virou. Botinhão, mas você tem interesse em entrar, né? Uma que eu não posso dizer compra, venda. Isso não pode, né? Eu só posso ver as tendências, o ponto assim, onde tem suporte, onde tem resistência. Ver se o menor já virou para a tendência de alta. Ainda não. Esse aqui eu acho que a tendência é de alta, eu vou sempre dizer eu acho. Então, não vou dizer se compra ou venda. Botinhão, você tem interesse nessa região? Se o 60 virasse para cima, ainda não. Por que, Botinhão? Tem tudo o que você quer, o MACD positivo, as médias usadas para compra, topos e fundos ascendentes, só resolveu... Eu sei. Qual que é o meu problema aqui? Eu tenho que calcular o stop. Vamos calcular aqui, eu já falei no vídeo anterior. Por favor, simplistamente, 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 um modo simples, simples... Ah, entenderam. Simpli... Pô, travou. Simplificadamente, simplesmente, tá, sei lá. Se fizer como eu aprendi nos 500 cursos que eu fiz quando eu comecei, colocar o stop aqui, aí a minha parcial é antes do topo. Aí não compensa o risco pelo ganho. Para mim não compensa. Como eu falei para vocês, eu vou só repetir aqui, conheço analistas profissionais, que eu até me espantei, ele falou, olha, Botinhão, eu vou colocar duas vezes e meia aqui de perda, nem... Vou puxar aqui um pouquinho. Posso perder uma, duas e meia e ganhar uma. Isso é uma boa para mim. Espera aí, como é que é a analista profissional? Você pode ganhar uma e tem a chance de perder duas vezes e meia? Isso é legal? É lógico que é, Botinhão. Isso é completamente normal. Eu me espantei, mas se você acha que isso é bom. Então, para mim, não compensa. Eu estou fazendo uma simplista aqui, tá? Vou colocar o stop nesse fundo. Se for essa a ideia, você vê que o stop pelo parcial... Ah, botei, mas meu ganho é lá em cima. Ah, tá bom. Aí eu compensa esse aqui de perda e se eu fizer 100% de Fibo aqui, de projeção, vai lá para cima. Ah, tá bom. Lembra que quem vai apertar o botão, quem acha para vocês? É você que decide. Eu só não vejo, por enquanto, um ponto legal. E vou esperar o 60% mudar. O 15% também vem na queda. Vamos traçar assim rapidinho. E o 5% fez também um canalzinho de baixo aqui no final. Então, o dólar... Os tempos menores estão perdendo força, mas o maior, para mim, tem topos e fundos ascendentes e chegou num ponto que eu quero assistir. Eu quero ver o que vai dar nesse 5% aqui. Se segura ou não segura. Aí vocês decidem se acham que vale a pena ou não entrar. Sempre a decisão é de vocês. Eu mostro a região, estudo com vocês. É essa a ideia. Estudar junto e vocês decidem. A Petro voltou forçadamente até a região das médias. Teve uma pancada aqui, duas. Vocês sabem já o motivo, né? Então, não vamos entrar muito nesse detalhe. No 60, perdeu aquele canalzinho de alto. E está lá no fundo. Não ficou bonito, né? No diário. Está lá no fundo também. E o 5, chegou na região de resistência. Que é o que você está vendo aqui. Você está vendo aqui. Tá, tá, tá. Dólar, uma melhoradinha hoje. Melhoradinha. Quanto que subiu? 1,5. 1,5 perto da queda de ontem de 6,61. Então, a Petro deixou a pulga atrás da orelha. Eu não tinha lido sobre o que tinha acontecido. E comentei com vocês aqui. Falou, meu medo, eu quero que ela desça mais, né? Se eu tiver interesse em compra, que ela desça mais. Mas o problema é a política envolvida. E eu fiz o vídeo. Depois eu comecei a olhar os noticiários e vi o porquê que caiu tão forte a Petro. Se vai cair mais, não sei. O risco, para mim, eu gosto da empresa. Eu gosto do que ela faz. Eu acho que ela rende muita grana. Ela tem, né? Ela faz, ela vende gasolina, cara. Vende, refina. Se você quiser falar, tudo bem, beleza. Gasolina. Que todo mundo precisa. Carro, moto, avião, bombeiro. Carro de polícia. Barco. Pô. E qual que é a concorrente dela? Então, eu acho fantástico o negócio da empresa. Ó, tem política. Aí é que tá. E vocês sabem que gato, como é que é? Gato escaldado, tem medo de água fria. Ou seja, eu já assisti o que fizeram com ela da última vez. Não quero ver de novo. Vamos resumir assim. Aí você decide aí, tá? Você acha que deve comprar Petro? Você acha que vai subir mais? Você acha que isso aí... Vocês que sabem. A Vale. Dentro do seu suporte e resistência que a gente marcou no gráfico diário. Você lembra que no mensal, isso aqui é um belo de um suporte, né? Chegou ontem lá por volta do 62. Hoje foi pra 64. Bacana. Não vejo tendência de alta. Vejo assim, uma lateralização. Se você pegasse as suas barras e lá no fundo, né? No 60. O que ela faz muito é abrir em gap. Ou ilha, né? Então faz ilhas, abre em gap. Temos uma ilha aqui, temos uma ilha aqui. É muito ruim esse negócio de ilha dela, né? Ilha, 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 ilha. Se você unir as ilhas... Pra mim, não tô vendo bonito isso aqui. É só subir um pouco. Não vejo topos e fundos ascendentes nesse monte de ilha. Eu fazia muito day trade na Vale. Hoje em dia eu não consigo, mas é complicado. Tá aqui nos 15 lateralizado ontem, lateralizado hoje. Os 5 lateralizados aqui em cima. Horrível, né? Bom, então lateralização. Não sei o quê. Mais viés de baixo. E aqui, lateralização. Lá no fundo ainda, lateralização. Botinhão, eu tô comprado, eu acho que vai lá pra cima. Vou inclusive passar aqui e vai lá pros 93, 92. Lá pros 90. Eu acho que vai. Ah, tomara, né? Tomara que a empresa cresça e tal. Que bola pra frente. Por enquanto a gente tem uma lateralização. O meu motivo pra dizer, vou comprar só o suporte. Se você achar... Ó, pode deixar essas minhas aqui. Se você achar que o suporte é um ponto importante, é um ponto que você fala, ah, tá no preço legal, suportou várias vezes, eu vou arriscar. Aqui, a palavra da vez é arriscar. Aliás, toda a bolsa é, né? Mas arriscar na lateralização, eu gosto de arriscar na tendência de alta com todos os itens que eu acho importantes pra mim. MACD, médias, etc, etc. Uma coisa minha. Você deve ter o seu aí também. Ah, Botinhão, eu gosto de Renko. Eu gosto de Fibo. Eu gosto... Beleza. Eu não gosto de tendência, eu gosto de lateralização mesmo, Botinhão. Pra mim, lateralização é a coisa mais linda que tem. É decisão sempre de vocês. A questão é, vale o risco? Ah, Botinhão, eu acho que pra mim vale. Ah, Botinhão, eu acho que pra mim não vale. Vocês é que decidem, tá? Teve uma região de suporte, tanto no diário, quanto no semanal, quanto no mensal aqui? Tem sim. Abraço, a gente se vê na próxima.